A minha infância foi aquela infância bem legal, onde eu pegava manga no quintal dos outros, andava o dia todo na rua, brincava de pipa, bolinha de gude, corria na terra. E com 15 anos, meu amigo meu sofreu um fato violento, próximo de mim poderia até ser comigo, né? E minha mãe pediu pra eu sair do Espírito Santo e morar com meu irmão mais velho em Manaus. Eu morei em Manaus aproximadamente 12 anos, 12 a 13 anos. Eu treinava muito, eu passava o dia todo na academia, passava o dia todo dentro da academia, todo mundo que chegava lá tava dormindo, ou comendo, ou fazendo alguma coisa dentro da academia. Então, minha apelida era até de jacaré, porque o símbolo da academia é um jacaré. Foi daí que veio o apelido, jacaré. A partir do primeiro momento que eu pisei e fiz o meu primeiro treino de jiu-jitsu, eu resolvi que aquele esporte ia me seguir pro resto da vida. Me apaixonei e é o primeiro treino. Mas eu comecei a ficar com a idade maior, eu me apaixonei pela minha esposa, então eu queria casar e eu me vi como? Como é que eu vou ter dinheiro? Aonde que eu vou conseguir dinheiro? Quero ter filhos. Então eu consegui me dar aula, eu comecei a dar aula mais, comecei a viajar mais e consegui comprar uma casa em Manaus. Não deu pra eu morar em Manaus, eu vim morar no Rio. E daí depois comecei a trabalhar e trabalhar e trabalhar, casei, tive filhos. Ele sabe o que ele quer. Realmente ele almeja chegar no top da categoria e ele faz por onde? Ele não desvia isso pra nada. É um cara que não vira noite, é um cara que não bebe, é um cara que só come alimentação saudável, tem uma vida muito saudável. Então acho que isso aí faz com que o jacaré se torne realmente um verdadeiro atleta de MMA. A decisão de ser lutador de MMA foi diretamente minha, né? Então aí eu comecei a criar aquela vontade muito grande, né? Mas ninguém assim diretamente chegou pra mim e falou, ó, vai lutar MMA. Quando eu ganhei o título do Strike Force, né? Foi uma responsabilidade muito grande, né? Tim Kennedy era um wrestling duro. Eu consegui ser bem efetivo na luta, né? Eu achei que até que o juízo poderia terminar o luta que estava sangrando muito com a testa aberta, com uma cobertura bem grande na testa. Tive uma experiência muito boa. O jacaré é um cara que está evoluindo todos os dias, né? Então o jacaré virou um lutador imprevisível. Ninguém sabe como é que o jacaré vem, se ele vem no jiu-jitsu, se ele vem com o oeste, se ele vem com o boxe, se ele vem com o maitai. Ele realmente virou um lutador de mix martial arts. Hoje o jacaré é um lutador de MMA. Vencer a minha primeira luta no UFC foi muito legal, né, cara? Toda vez que eu falo eu fico rindo, porque, tipo assim, é estreia no UFC, você consegue finalizar um cara que já tinha lutado no Brasil, tinha vencido um brasileiro, ele ainda consegue um bônus. O que é isso? Está indo para as paredes. Quando eu soube que enfrentar o Moçassi, eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz mesmo, porque é uma grande oportunidade para mim lutar com o Moçassi, que já me venceu, lutar com um cara que tem uma carreira muito grande no MMA, e lutar com o top da divisão. O jacaré evoluiu muito, né, eu digo, a evolução não só técnica, mas mental também. Ele está mais experiente, está mais calmo, né, ele está mais consciente das armas que ele tem, sabe o potencial que ele tem. Eu acredito que o jacaré é um dos top 10 dessa categoria, né, e tem grande chance de ser um novo campeão. Quero passar por ele, passar bem por ele, tirar uma boa vitória, para conseguir alcançar meu objetivo com o cinturão. Estou treinando bastante, estou focando na parte técnica, quero chegar bem fisicamente para essa luta e surpreender meu adversário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.